Olá pessoal tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui num vídeo polémico, um vídeo muito especial que assim, vocês estavam à espera e uou, vamos lá com calma. Bom, antes de mais nada quero dizer-vos que agora enquanto estava a montar aqui as coisas para começar o vídeo eu recebi uma mensagem numa exaurita a dizer, a darmos parabéns porque chegámos aos 8 mil exauritos. É verdade, hoje dia 24 de novembro se não me engano. Exato, dia 24 de novembro o nosso canal chegou aos 8 mil exauritos. É verdade, muito obrigada a todos exauritos, ainda não acredito que a nossa família chegou aos 8 mil. E assim, estou muito feliz mesmo, isto não é uma conquista só minha, é uma conquista nossa. E assim, não parem de partilhar o nosso canal com os vossos amigos, vossos familiares, para a nossa família exauritos não parar de crescer. Será que até ao final do ano nós conseguiríamos chegar aos 10 mil exauritos? É difícil, mas eu acredito em vocês exauritos, por isso vamos tentar chegar até aos 10 mil exauritos até ao final do ano. Bora cumprir essa meta. Bom, então pessoal, o vídeo de hoje está de alguma forma, assim, de certa forma, relacionado ao facto de termos chegado aos 8 mil exauritos. Porquê? Para quem me segue no Instagram, já agora se não me segue no Instagram, é exaura.oficial, vai lá seguir porque se és fã do canal, tens que seguir o Instagram, porque lá eu estou muito mais ligada convosco, eu gravo vários vlogs, assim, no Insta Stories do Instagram, por isso vai lá seguir, tá? É exaura.oficial, lá eu também falo muito convosco por mensagem, vai eu seguir. Bom, pessoal, e sim, lá no Instagram eu dei, assim, um suspenso, fiz, assim, um suspenso muito grande porque eu disse que tinha ido ao Black Friday, até fiz, assim, alguns videozinhos lá, eu disse que tinha ido ao Black Friday e disse que tinha lá comprado uma coisa que ia mudar o canal, uma coisa que eu estava muito feliz, uma coisa que... ufff. E no vídeo de hoje eu vou, então, mostrar-vos o que é essa coisa. Não te esqueça já de deixar like no vídeo, tá? Se estás curioso e te inscrever se fores novo, tá? Se fores no Exaurito novo. E agora sim, sem mais demoras, vamos lá. Antes de mais, eu quero só dizer-vos que eu comprei mais coisas no Black Friday, depois de ter comprado isto, portanto, em breve eu vou gravar um vídeo só com comprinhas do Black Friday, porque assim, eu adoro muito Black Friday. Eu já estava à espera deste dia há muito tempo mesmo e fiz várias comprinhas muito interessantes e eu vou mostrar em breve no outro vídeo. Bom, pessoal, chegou o momento. Dentro deste saco está uma coisinha, pode já ver que é da Samsung, não é? Está uma coisinha que vai ser principalmente para o canal, não é? Eu comprei por causa do canal, porque o nosso canal está a crescer muito agora e como vocês sabem, eu estava com muitos problemas na gravação de vídeos. Eu antigamente gravava os meus vídeos com um iPod, que por acaso é o que eu estou a gravar agora, mas ele já não está a dar para gravar vídeos, ele está neste momento no tripé e tem que estar ligado à corrente, ele já não está a dar para estar a usar sem estar ligado à corrente. E o meu telemóvel também já estava a ficar com uns problemas, inclusive gravei há pouquíssimo tempo um vídeo falar sobre ele, vai estar aqui nos cards. E eu já estava a ficar com alguns problemas para presenciar o canal, já não estava tão bom. Bom, e então pessoal, o que está aqui foi um sonho que eu realizei e que eu ainda não caí em mim, sabe? Eu ainda não acredito em isto aqui no meu quarto. Bom, sem mais rodeios, porque eu sou uma pessoa que não gosta de rodeios, gosto de ser direta. Então, exauritos e exauritas, eu comprei um S9 Plus. É verdade, calma aí, calma aí, eu comprei um S9 Plus, olha, vocês estão a ver, meu Deus. Assim pessoal, desde maio que eu andava já a juntar dinheiro para comprar um S9 Plus. Antes que os hatersinhos, porque sim, eu já sei que vai ver sempre alguém a tentar deitar-nos abaixo quando nós concretizamos um sonho. Eu sei que vai aparecer alguém a dizer, ai meu Deus, está a achar-se convencida porque tem um S9 Plus. Ai meu Deus, tão novinha e já tem um tal, olha, tão caro. Ai, convencida. Para já, com os vossos comentários, haters, não me afetam em nada. Eu ouço comentários desses todos os dias, no meu dia a dia e assim, já não me afeta em nada. E assim, deixem-me ser feliz, tá? Deixem-me a mim e aos meus anitos serem felizes. Se estão zangados com a vida, vai-me bater com a cabeça na parede, tá? Deixem-me a mim e às minhas belezas, meus anitos, amos muito sermos felizes, porque este telemóvel aqui que eu comprei não foi só para mim. Aliás, a grande razão por ter comprado foi mesmo para vocês. E calma que o saco está a tapar a luz. Assim, pessoal, é verdade, eu comprei um S9 Plus desde maio, que eu já andava assim. Quando o canal começou a fazer mais sucesso, eu pensei, eu não vou poder aguentar assim tanto tempo com o iPod, né? Porque eu já previa que o que estava a passar acontecesse. E eu ponderei duas coisas. Eu ponderei comprar uma câmera, que por acaso era a G7X, que é uma câmera muito boa para gravar assim compacta. Custava mais ou menos quase 700 euros, 635, uma coisa assim. Eu tinha essa opção de comprar a câmera e pensei, eu pedi-me a pesquisar e como vocês sabem, eu sou uma fã muito wow da Samsung, não é? Eu gosto mesmo muito da Samsung e nessa altura o S9 Plus já tinha saído e eu andava muito de olho no S9 Plus. Só que o S9 Plus, ele é muito caro, não é? Ele é quase 1000 euros. Ele custa 969 euros, uma coisa assim. E assim, eu não ia dar esse dinheiro por um telemóvel. Porque por muito bom que seja, eu acho que é um exagero. Mas eu comecei a pôr a hipótese de, em vez de comprar uma câmera, não é? Que só filma, comprar um telemóvel. Porque nós estamos a ver que pouco a pouco os telemóveis estão a substituir tudo, não é? Estão a substituir os computadores, estão a substituir as câmeras. E assim, eu pensei, ok, talvez eu em vez de comprar a câmera, pudesse comprar um telemóvel com uma qualidade igual à da câmera ou parecida. E assim, para além de ser câmera, também dava para agenciar o Instagram. Porque eu também uso muito o Instagram, o Musical.ly. Ou agora, hoje em dia já não uso tanto, mas também uso agora o TikTok, não é? E outras aplicações, porque, assim, quem é youtuber, quem usa assim essas aplicações, precisa ter um telemóvel assim, bom, não é? Não é que os telemóveis baratos sejam maus, mas um telemóvel assim que aguente melhor. Isso é que vocês estão a entender, pronto. Mas assim, como eu estava a dizer, eu não ia dar 1000 euros para um telemóvel, nem pensar. Mas eu lembrei-me do Black Friday. Ou seja, eu passei desde Maio, não é? O verão todo até agora a juntar dinheiro. Este telemóvel aqui foi todo comprado com o meu dinheiro, tá? Eu fui eu que juntei o dinheiro todo. Ele custou 699 euros, sim. Foi caro, mas teve 300 euros de desconto. E foi todo pago por mim, tá? Entre prendas de Natal, entre o dinheiro que eu juntei a ajudar a trabalhar nos meus pais, entre o dinheiro que eu fui juntando da minha mesada, eu juntei o dinheiro todo. Este telemóvel aqui é o resumo do meu trabalho todo, tá? E ele também vai ser usado para trabalhar aqui para o YouTube, para o Instagram, etc. Bom, pessoal, então, neste momento eu já o abri, tá? Ele está aqui dentro da caixa, mas eu já o abri. Eu gravei o unboxing, que é o que vamos ver já a seguir. Então, pessoal, estou aqui muito nervosa. Vamos então abri-lo. Olhem, cá está a caixa. Ai, meu Deus. A caixa é tão linda. Olhem, não sei se está a dar para vocês verem muito bem, porque estou a gravar com o meu telemóvel, o J5. E assim, a qualidade dele não é tão boa, mas olhem. Ai, meu Deus. Olhem, está aqui a etiqueta a dizer que é o Sunrise Gold. E foi uma luta para conseguir encontrar o dourado. É só um pedacinho de cartão separar-nos. Olhem só, eu estou a adorar muito estas caixas da Samsung. Estão a ficar assim muito chiques, não veem? Tem esta parte aqui de fora, mas depois ainda tem outra aqui com esse Samsung preto. Gosto muito, estou a gostar muito destas caixas da Samsung. Ok, pessoal, é agora. Calma, ainda não foi agora. Agora sim. Isto aqui é o livro das instruções, acho que foi. Ai não, é a chavezinha para abrir. Ai, meu Deus. Olhem. Ok, calma, isto tem que ser um vídeo sério, não é? Estou com as mãos a tremeri e tudo. Pessoal e zauritos, olhem. Ai, meu Deus. Ele filma em 4K. 4K é uma característica das camas profissionais. E filma num 4K muito bom. Então, ai, meu Deus. Ai, o dourado é tão lindo. Vamos ligá-lo? Vamos. Oh, my God. Eu estou muito... Ai, meu Deus. Bom, enquanto ele fica aqui a ligar... Olhem só, é ouro sobre azul. Enquanto ele fica aqui a ligar... Ai, meu Deus. Vamos ver o que é que traz mais a caixa. Vem para aqui, bebê. Traz esta partezinha aqui, uma divisória. E depois traz o carregador. Tem Fast Charging. Que é para carregar mais rápido. Olhem, ele traz também um SB Connector. Ok, é um adaptador. Traz a pontinha do carregador. Ah, e outra coisa muito interessante. É que este telemóvel aqui, ele dá para ligar ao Dex. Para quem não sabe o que é o Dex. É uma basezinha onde nós o colocamos. E ele liga-se ao monitor e ele fica um computador. E sim, eu não tenho o Dex agora, mas pretendo comprar no futuro. Olhem só, traz os fones. Mas, meu Deus, os fones são muito chiques. Gostei. Ah, isto é uma carteirinha daquelas para não apanhar umidade, ok? E traz aqui o carregador. Que eu não consigo tirar, no caso. Ai, meu Deus, vocês não sabem o quanto estou feliz. Bom, então, pessoal. Este videozinho aqui, eu só o gravei mesmo para falar convosco. Para mostrar-vos, então, o que é que eu tinha comprado. Sim, eu comprei uma e-se ao Plus, ainda não acredito. O Dorado, sim. Eu fiz umas figuras naquelas lojas. Ah, porque eu comprei na loja da Samsung mesmo. Eu optei por comprar mesmo na loja da Samsung, na minha vida, no habitat natural. Eu pensei em comprar na Fnac, só que na Fnac não havia a cor dourada. E eu, sim, se vou gastar tanto dinheiro numa coisa, é para comprar aquela que eu quero, não é? Eu também achei a vinte cisa entre comprar o normal e comprar o Plus. Só que, assim, já que eu ia usar quase praticamente como câmera aqui do canal, eu optei pelo Plus, porque o Plus tem uma câmera melhor, não é? E, assim, o S9 Plus não foi a minha primeira opção, porque, como eu disse, era muito caro. Eu pensei também nos modelos da Samsung. Estive muito tentada a comprar um A9, que foi agora o que saiu há cerca de duas semanas. Também pensei muito no S8, que é o modelo anterior ao S9. Só que, assim, entre o S9 e o A9, o preço ficou o mesmo no Black Friday. E como o S9 é o topo de gama, eu optei, sim, por comprar o melhor, vá. Já que temos possibilidades de comprar o melhor, por que não? Então, pessoal, ai, meu Deus, eu ainda não acredito. Eu ainda não o estou a usar com um telemóvel normal, ainda não vou usá-lo já. Vou deixá-lo aqui em casa durante uns tempos para aprender, assim, a mexer melhor com ele. Tenho que colocar também a película. Eu também comprei uma película e uma capa, mas olhem, ai, meu Deus, eu ainda não acredito em isto aqui na minha mão. Olhem só. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu estou a concretizar muitos sonhos, A9. Mas eu tenho só, eu estou a concretizar muitos sonhos neste vídeo. Olhem só, ele é o dourado. Eu gosto muito da cor dourada, para quem não sabe, a dourada é uma das minhas cores favoritas. Azul é a minha cor favorita, mas logo a seguir é o dourado. E olhem. E sim, pessoal, foi isto pelo vídeo de hoje. Agora, muito em breve, eu vou gravar um vídeo só a testar a câmera dele. Por isso, fiquem atentos, está agora nesta semana que eu estou um pouco mais livre. Só tenho um teste e uma apresentação. Eu vou tentar gravar um vídeo só a testar a câmera dele convosco. Ele tem muitas opções. Ele é aquele famoso telemóvel que trouxe aquela super câmera lenta. E, fogo, eu estou a concretizar muitos sonhos. Aliás, o próximo vídeo do canal, que vai ser, então, sobre as comprinhas que eu fiz no Black Friday, vai ser gravado com ele, tais, aorites. Por isso, em princípio, este agora vai ser um dos últimos vídeos que eu estou a gravar com esta qualidade. Ai, há uma coisa, meu Deus, que vocês sabem, que vocês viram de outro vídeo. Eu sempre sonhei em ter uma coisa com a impressão digital. E agora, eu estou a concretizar mesmo um sonho muito grande pelo facto de, 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 de estar, ou ter aquela, ter aqui o leitor de impressão digital. Olha, eu desbloquei-me muito rápido. Eu nunca tive uma coisa com isto. E agora, estou muito feliz. Ele também tem o da Iris. Sim, o da Iris é incrível também. Basta só levantarmos assim, passarmos o dedo, e ele reconhece e desbloqueia logo. É muito fixe. E eu não quero que vocês pensem que isto aqui é só o meu, tá? Isto aqui, eu comprei por causa de nós, para eu poder estar mais ligada convosco. Porque o outro telemóvel, às vezes, já não estava a dar para fazer bumerangos, para gravar, já não estava a dar. E assim, isto aqui é nosso Isauritos. É como se fosse uma espécie de conquista pelos 8 mil Isauritos. Estou aqui a testar a qualidade de vídeo do S9. Meu Deus, isto é incrível. Olha, Isauritos, vocês estão vendo agora um vídeo que vai ser desta a qualidade dos próximos vídeos do canal. Olha, é incrível. Eu estou passando. Olha, por exemplo, se eu quisesse mostrar aqui, por exemplo, no iPod, ele tipo foca no iPod e desfoca no fundo. E era isto que eu queria que o telemóvel fizesse, percebem? Ai meu Deus, eu estou muito apaixonada. Olha, por exemplo, aqui a etiqueta, ele foca. Os nossos vídeos vão ser muito, muito bons a partir de hoje. Ai meu Deus, eu estou mesmo muito feliz. Até vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem. Então, Isauritos, não liguem esta sombra aqui. Eu quero só dizer-vos que eu acabei agora mesmo de gravar o vídeo onde eu mostro, está mesmo aqui ao meu lado, onde eu mostro a tal coisa que eu comprei no Black Friday. Eu vou começar a editá-lo agora e... Ai meu Deus! Então pessoal, foi este o meu vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like aí em baixo, tá? É muito importante. Não se esqueçam também de comentar o que é que vocês acharam. Deixem sugestões de vídeos que vocês querem que grave com o S9. É verdade, ele é à prova d'água também. Por isso, eu quero experimentá-lo dentro d'água. Os meus pais não querem porque... Ai, gastaste tanto dinheiro, então eu gosto de ter dentro d'água. Mas ele é à prova d'água. Há pessoas que filam bastante água com ele. Mas pronto, Isauritos, cada coisa ao seu tempo. Ai filho, não cai. Se caires agora, já foste. Então, Isauritos, foi isto. Um grande beijinho para vocês e tchau! 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 Tchau!